E naqueles dias saiu o decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse necessário e todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, a cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Dami, chamada Belém, porque era a casa da família de Dami, a fim de alistar-se como abençoa os juntos que estava grávida. Em paz, em lá, torri, enquanto estrelas lá no céu estão a reluzir. Porém, em meio às trevas, reflete a santa luz, incomparável divina, nasceu o bom Jesus. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam o doente. Enquanto estavam ali, chegou o tempo que havia de dar a luz. Teve seu filho em primogênito. E o meio eleitou-me em homogedora, porque não havia lugares para eles na estalagem. Aleluia Na virgem mãe, na seu Jesus, a Deus se der louvor. Que aos homens furtos pra fama, chegou o Redentor. E ao raiar do dia, com todo o seu fulgor Ó fim de todos, contemplar de Deus o seu amor Ora, via naquela mesma região pastores que estavam no campo Guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho E o anjo do Senhor apareceu e disse a glória do Senhor O servou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor O anjo, porém, lhe disse Não demais, porquanto vos trago Novas de grande alegria que será para todo o povo É que vos nasceu hoje na cidade de Davi O Salvador, que é Cristo o Senhor Isso você virá de sinal Achareis o menino que encontrou em faixas Deitado em uma alojeidora Então, de repente, apareceu junto ao anjo Uma grande multidão de milícia celestial Louvando a Deus, dizendo glórias a Deus Nas maiores alturas e paz da terra Entre os homens a quem Ele quer o bem Anjos cantam lá no céu Soa novo bem-nacejo Pelas manhas ao vidro Estou cantando de louvor Glória, glória nas alturas Glória, glória nas alturas Venha todos a Belém Ver o pequenino bem E adorando o bom amor Cristo nosso Salvador Glória, glória nas alturas Glória, glória nas alturas Glória, glória nas alturas